Mãe Mãe Você Mulher positiva A qual seus pensamentos Estão sempre elevados a Deus Mãe Sua presença em minha vida Traz motivação para o meu espírito O qual me dá alegria e força para viver Você Muito mais que minha mãe É aquela que está em todos os momentos Ao meu lado Orando Jejuando E até mesmo chorando no seu oculto Suas orações são para mim um bálsamo Tenho certeza Que cada lágrima derramada por mim Foi acolhida por um anjo E por isso Mãe Estou aqui agradecendo por tudo isso E muito mais Que tem feito por mim Obrigado Mãe Oh 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 Te amo Mãe Sempre Mãe Te amo Mãe Sempre Mãe Tchau Tchau